whatsapp vamos lá agora sua gasolina o loge, a sobrana se propõe aqui vamos lá a próxima pergunta qual é a cerveja Patrocinadora da Baba G, que tá lá. Caralho! Era tão boa, ainda mais forte a música. Recebido o álbum. Peraí! 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 Peraí, gente. Peraí! Só me enxerga. O Márcio Mocinec, que tá lá na luz. Quem acendeu primeiro, você sabe? Peraí! 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 Peraí, Pava! Não se fala assim. Se falar Itaipava está errado, toca... Agora não tem um vídeo. É não sério! É nem você mesmo, cara! Arrasa, Miss, arrasa! E dia 6... Vamos de novo. Peraí! 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 Deixa eu ensinar como que é com vontade. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Rapidinho! Deixa eu ensinar! Vem cá! Vem cá! É, legal, rápido, deixa eu brincar com você. Oi, olha o passarinho. Tadinho, eu vou estar arrumando aqui assim. Olha o passarinho, entende? Ai, desculpa, gente, sujei vocês. Tem banheiro aqui. Tem água também, mas isso acabou, porque às vezes acaba. De volta agora, quem é? Os meninos, né? Desculpa, tá? Porque eu já... Tô me sentindo muito, imagina. Vamo lá, vamo na orelha. Vamo na orelha pra uma pergunta, vamos lá. Em que continente está localizado Egito? África. Certa a resposta, torta, né? Caralho, espirito, viado, não sabia disso? Pensei que Egito tava numa... Não, numa pirâmide. Egito, pirâmide, né? Vamos lá, torta lá, pokémon, arrada com ela. Ah, gente, tá sem emoção, não tá? Tem que ser com mais emoção, muita emoção. Vamos lá. Pronto? 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 Quanto é a soma da metade de quatro, com o duplo de três? Oito. A resposta está... Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima... Exato! Torta aliás! Oito! Caralho! Desenquei! Eu sei como você passou! Porque a gente ia gravar tudo, bicho! A gente ia gravar! Torta aliás pra lá! Arrasa pra mim! Quanto que tá aliás? Cinco amarelo... Três do verde... Tá quase acabando! Vamos lá! Arcos! 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 Do que as valeias, no geral, se alimentam... Alcas! Alcas! Algas! Alcas! Alcas! Al Chamonix! Erante! Courta derr şekilde! Algas viu tuda... Se fosse a carica, se alimentava de mirocho! Arcos! Cariça, salvejado esc intervals na casa, um peixe no coração, amiga. É a deseja também! Arros! Por que você pula? Você é assassino, bicha? O cara sempre bate... Vamos lá, vamos lá, de volta. Atenção, quantas fotos tem? Só mais uma? Vamos lá, mão na orelha e atenção. Qual é o clima típico da região sul do Brasil? É frio. É frio. É frio. É o quê? Errou! Errou! Você que errou de uma ficha de mal. É o quê? Você sabe? Peraí, vamos ver. Se você sabe, você quer uma ficha de mal. Qual é? Qual é o clima? Seco. Seco, tá o meu cu. Ai, caralho! Mal dia. Vamos dar um leitinho pra ficar moreado. Pula. Vamos lá. Vou! Uhu! Uhu! Uhuhuh! Figurança! Figurança! Mega comenta a ficha! Só marca, cara! O clima é subtropical, errado, torta na melícia. Pegar uma torta, arrasa com a melícia. O vidro tá entrando, arrasa com a melícia, vai. No cabelo! O cabelo! Papai Noel chegou no presente de Natal. Como é que Papai Noel está tão assomazinho? A maquiagem já foi embora o cabalinho já chegou na misturinha. E agora, qual é a pontuação, Castelo? O vidro pra quem? Pra Minha! Minha Mão Andarelo! 8x3! Acaba com ela, Érica. E a melícia! Ah, dá pra uma nuca! Bom, gente, assistimos a final do nosso show. Parabéns, Érica! Você ganhou 20 reais, você ganhou um CD da Érica. Meu! Tá custando 10 reais! Tá custando 10 reais! Dá pra ele, só acaba, vende só LP depois. Dá acaba e você vende só o conteúdo, entendeu? Eu vou lançar um CD daqui a três meses, um CD bem-viste pra você gravar o que você quiser. É, é legal isso, porque a gente grava as coisas, tudo da nossa maneira. A pessoa não tem como trocar. Você bota CD bem-viste, você grava o que quiser com a nossa cara. Vai ser ótimo, né? Vai ser 50 reais. A ideia é minha, né? Mês que vem eu vou estar fazendo o lançamento do meu terceiro CD. Ah, vai tomar no pulo, vocês vão pensar no pulo aqui. Fala. Vai nos diários de namoradas e vai estar babado. Imagina a mulher tá mudando a cava da Érica. A mulher. Você deu o pulo pra ela? Bom, gente, obrigado a todos vocês. Domingo agora, desafio, caricata, dia 31, a grande final. Com um show montadíssimo, vários cenários vão se trocar, vai ser super legal. Com os aplausos pra esse talento maravilhoso, gracinha, gostoso. Vai no camarim de batalhinha aí. Tá? Gerã, Érica Foggi, Feliz Ilaia e Juntala dos Rios. Beijo, galera, amigas. E em junho vem aí a nova direção artista da Babaxê. Hoje propõe a denotação pra você agora. Tchau.